Fala, grisada! E aí, quantos vocês estão? Tenha só o vento que tá aqui nesse coxinho. Hoje chega uma frente fria, e vai esfriar, moçada, vai esfriar. Moçada, é o seguinte, eu queria trocar uma ideia com vocês, um novo quadro aqui pro canal. É o seguinte, eu sei que vocês gostam, e vocês já até pediram nos vídeos pra mim fazer comparativos, certo? Então, eu tô aqui com o Ranjão, né? E chamei um amigo meu, que tem o Up TSI. Up TSI, vocês sabem que é treta, não tem como. Mas, além de ser treta, tá reprogramado, tá remato o Up dele. Então, eu tenho certeza que não vai dar nem graça pro Ranjão, né? Então, é isso aí, grisada. Tamo aqui, eu tô aqui, tô esperando ele chegar. A gente vai fazer saindo de 40 por hora, certo? E fazer uma saindo até de 80, no máximo até 100 por hora, 110. Lembrando, moçada, que esse vídeo, esse quadro, ele não tem intuito algum de incentivar as pessoas a correrem na rodovia, tá? Eu não tô aqui pra incentivar, eu apenas tô trazendo entretenimento, tem um canal aqui no YouTube, vou trabalhar com essa parte de performance, então, vai fazer parte do meu serviço, sair do meu trabalho. Então, é isso aí, grisada. Não tô aqui pra incentivar, até porque a gente só vai até onde pode rodar mesmo na rodovia, com cautela, e é mais pra trazer a parte de performance pra vocês. Não é pra ficar incentivando o racha, não. Até porque a gente não compactua com isso, beleza? Vamos lá, tô esperando o Up chegar, e vamos filmando, moçada. Regulizado, o Ranger tá aí, ó. O que vocês acham que vai dar? Ranger 1 3.0, post-roque. Lembrando, essa Ranger, ela tá reprogramada, só que também eu acho que não faz milagre, né, moçada? Mas o intuito é mostrar como os dois carros se comportam, beleza? De retomada, de saída. Não é, como diz o outro, brincar de quem ganhou. Beleza, moçada? Aí, moçada, chegou o Upzera. Upzão, você tá louco. Vai ser cacete no arranjão, hein, moçada? Ave Maria. Vamos falar pra vocês, esse vídeo interessa muito, vai, comentário. Moçada, vários inscritos. Vem, 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 mais perto. Aê, cruzado! Aí, gurizada. Vamos de novo. Sofim, vem, vem. É, gurizada, essa foi benga Essa não deu não na saída Vai muito da saída A primeira ele falou que esqueceu De mexer no controle de tração É isso aí Agora essa segunda eu senti que saí mal também Vamos lá, mais uma É, gurizada, não pega não Vou fazer uma nova agora Vou fazer uma já de quarta Com ele, entendeu? Cuidado, não tem jeito Tudo qualquer jeito De terceira, segunda, quarta Não tem como andar com um trem desse aí Esse Up TSI aí, ó Reprogramado, cara Fica, eu não sei Comenta embaixo o que vocês acharam aí Comenta embaixo a caminhoneta de algum amigo de vocês Que anda com um carro desse aí Porque eu não sei Não sei mesmo Eu acho que aí tem que ser a Maroc V6 mesmo, entendeu? Grisada, grisada Não deu não pro anjão Agora comenta embaixo Pelo que vocês viram O Up TSI reprogramado Eu tô usando o modo de câmera, moçada Panorâmica Não sei se é panorâmica que fala Ele é bem, tipo assim Ele deixa longe as coisas, entendeu? Que é pra poder pegar o espaço certo Entendeu? Ó, o normal seria aqui, minha mão, né? Então eu tô usando aqui, ó Afastadão Comenta aí O que vocês acharam? Vocês acharam que o anjão andou demais Andou bem Por estar andando com um carro desse Andou pouco Esse vídeo aí, moçada Merece muito like, hein? Grisada, esse vídeo eu quero duas mil visualizações, hein? Vídeo legal Conteúdo bacana pra vocês Dá like com força Mete o dedo aí no like Comenta embaixo Que é pra engajar o negócio Beleza? Se inscreve no nosso canal aí Quem não for inscrito Ative o sininho de notificação Beleza, grisada?